E aí ó, o off-hold te proporciona isso É pessoal, tem que contar com os imprevistos Achei que aqui ia ter área pra poder rotear Mas não temos Aí vai dar certo E sai lá também Se fosse no Chile seria até um vulcão, né? O formato da pedra ali Parece um funil Com a ponta pra cima Vai que bacana a plantação de Horta, né? Grande, hein? Teresópolis é Tem um ceasa, né? Que o pessoal da região Tudo aqui leva legumes pra lá Teresópolis tá aqui Cinquenta quilômetros Ou menos Região serrana do rio Ai que bacana Ove, né? Ove, né? Ove, ove Ai, pega aí pra ela De almoço Cenoura Ou cebola Realmente eu tô impressionado com isso aqui Assim, na beirada do caminho Nunca vi Muito show Bacana, hein? Vai, amor Vai, amor Vai, amor Vai, amor Muito show Muito show Deve ter fome Top Parada pra dar aquilo e confere É direita É uma horta e tanto Encontro das montanhas O roador melhor do final Encontrar com o carro Encontro das montanhas O roador melhor do final E ato Aqui está o roador melhor do final O roador melhor do final E ato O roador melhor do final A CIDADE NO BRASIL 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 ALI A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.